Com uma militância política, artística e religiosa, Mestre Borel foi um grande pesquisador e professor para diversas gerações de negros e negras do nosso país. O processo do pai de dar aula não é um processo de sentar aí e te ensinar, ó, é assim que toca. Ele ia despejando as coisas para ver até em que momento tu absorviu o que ele estava falando. Parece um balé. O Nação segue falando do Mestre Borel e do projeto O Berço do Batuque, no Rio Grande do Sul. Porque adoro o que eu faço, adoro os primórdios, os princípios das minhas raízes, com toda a sentença e com as descendências, e esse é o Borel. Sexta, 15 para as 11 da noite.